Faltando menos de um mês para estrear na Copa do Nordeste, o Piauí continua recebendo reforços. Desta vez, Leís, volante, que esteve no Barras e agora reforça o Piauí na temporada de 2015. A gente está aqui para somar juntamente com o grupo e a gente vem trabalhando forte, intensificado para poder representar a equipe do Piauí bem na Copa do Nordeste e essas competições que tem pela frente. Leto também chega ao Piauí com a experiência e com a vontade de representar bem o futebol piauiense nas competições a nível nacional. Chegando juntamente com o grupo, estamos se entrosando a cada treino. A nossa expectativa é boa, cada treino se preparando para que a gente possa já estar preparado para a nossa estreia. A expectativa também do zagueiro Marcos Gasolina, que vê na Copa do Nordeste uma grande vitrine. O Piauí não era muito visado e hoje em dia está participando da Copa Nordeste. Então é um passo muito grande para um excelente começo. O técnico Marcão tem à sua disposição Leís e Leto, que chegaram para reforçar a equipe do Piauí para a Copa do Nordeste, que começa agora dia 4 de fevereiro em Teresina contra a equipe do Motoclube. Mas para o presidente Jacobi Júnior do time Rubranil, resta apenas mais uma contratação. E é no setor defensivo para fechar o ciclo de contratações aqui no time Rubranil. Precisamos de um zagueiro, um zagueiro mais experiente para compor nossa zaga. E estamos aguardando aí, vamos definir se o Rafael Freitas ainda volta, né? Estamos esperando ele, com a chegada dele, se ele voltar mesmo, aí fecha o elenco para começar a Copa Nordeste. O certo é que todos os jogadores do time Rubranil encaram a Copa do Nordeste como uma grande vitrine no futebol brasileiro. Competições a nível nacional, né? Que todo jogador quer jogar, né? Onde que o jogador aparece e sem dúvida também a marca do time está lá exibida nessas competições de grande porte. Dois campeonatos aí que dão visibilidade, né? Fazendo um campeonato bom, lógico, ajudando o nosso grupo. Acho que a gente tem tudo aí para se ajudar a equipe e também se aparecer. Qual jogador não queria disputar a Copa Nordeste e a Copa do Brasil? Então, a gente tem que fazer por merecer e de repente pegar um clube grande aí na vida, né?